E até aqui, Lebi. E tal aí, nós ouviu, Lebi? Ei, Lebi? Escuí. Escuí. Vamos. Escuí. Vamos. Escuí. Repa. Vamos. Bora. Aqui, família. Eu estou fazendo só apenas uma separação, né? Colocar as ovidas para o ar de lá. Já é 10 horas da noite, né? Está um pouco calor. Como tem uma borregada aqui presa aqui dentro, eu vou soltar, né? Porque aqui é mais para atender frio. Aqui é o confinamento. Aí deixa ele solto aqui para ele estar brincando, né? Eles ficam aqui mais livre, né? Tem um solzinho para eles lamber também aqui. Mas daqui a pouco só vem a correria deles aqui no pátio aqui, ó. Aí ficou as ovidas do lado de lá e eles ficam do lado de cá. Aí, ó. Uma borregada. Então, esse é um manejinho simples, né? Da criação. Acontece às vezes, né? Quem entra, tá? Eu sabe. Não tem hora para trabalhar, né? Daqui a pouco nós está aqui fazer um parto. Daqui a pouco nós está cor de uma ovelha. E hoje é o calor, né? Então, aqui tem 40 bichos aqui, né? Lá dentro do preso lá. Então, é melhor deixar solto. Se quiser, entra. Mas se não quiser, fica aqui fora. Eu tenho alguém no bebê do ali, se quiser beber. Mas aqui daqui a pouco está farreando, né? Eles ouviram tudo aqui fora de fora. Então, é isso. Gostaram do vídeo? Deixem um like. Novo canal, se inscrevam para mais vídeos. Um abraço e até o próximo.